Retornamos aqui com ele, quem? A lenda, o Galimimus Trollador Dark. E bom, dessa vez eu estou me dirigindo aqui ao lago anterior, da que a gente estava antes, que era lá. A gente estava nesse aqui, depois a gente foi para o outro, agora voltamos para cá. E caso você não tenha visto o último episódio, o primeiro na verdade, deste Galimimus Trollador, é só você assistir aí, no final do vídeo vai estar ou senão você pausa e procura. Está na playlist ali do Legacy, ok? Vamos lá então. Vamos correr para cá agora, eu ainda tenho que tomar água um pouquinho, mas se bem que não é tão preocupante assim, já que está chovendo, então não desce a nossa sede. Estou olhando em volta para ver se tem alguém aqui para a gente trollar, para a gente zoar. Eu precisava comer um pouquinho mais, mas agora que eu me afastei daquele local onde tinha comida, eu não sei mais onde eu posso encontrar. Ai, ai, não devia ter saído de lá, não devia ter comido aquela plantinha toda. Realmente. Mas tudo bem, a gente não está sedento assim, tão sedento. Ainda dá para zoar bastante. Eu acho que eu vou ir para a praia, que é onde geralmente a gente encontra bastante predadores e herbívoros. E a gente vai tacar o terror agora. Vamos lá. Beleza, é aqui reto. Parece que temos aqui uma pequena batalha de Portasauro versus carnívoros. Ele está dando um chute ali. Vou tentar me aproximar um pouquinho. Espero que eu não seja alvo deles. Ih, será que vão derrubar aqui o Porta? Olha, estão atacando, estão mordendo ali. Está frenética a coisa. Ih, deu pisão. Vou ameaçar, ele já derrubou ali um giga pelo que eu estou vendo. Opa, tudo bem. Estou atacando ele, olha. Ele está feroz. Eita, nossa, quanto um giga e t-rex, sério. Misericórdia, meu Deus. Vou dar amizade aqui, olha. Amizade, amigo. Estou só observando. Estou só como... Nossa. O cara... Aí, derrubaram. O cara tomou uma mordida ali do giga e tomou um chute do Porta. O Alossauro. Opa, estou só passando aqui. Com licença. Caraca, já virou. Uma carcaça aqui o Porta. Eita. Pô, louco, já está entrando em decomposição. É rápida a coisa, hein. Tá, tem o Dilinho ali, tem outro rex. E aí, como é que foi a batalha, tudo bem? Não interessa para você, palhaço. O cara não quer nem saber. Foi uma bela luta, parabéns. Eu vou sair daqui. Sério. Vamos vazar. Olha o giga aqui, olha. Toma, a minha... Ó, 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 ó. Toma. 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 Não sou tão noob assim, a ponto de ir para frente e tu me morder, giga. Fica esperto, rapá. E tem um camarinha vindo lá, ó. Tá vindo para cá também, para a festa. Tá, mas vamos subir. Tem que procurar comida. Tem alguém gritando socorro aqui. É para cá, ó. É o giganotossauro. Será que ele está sendo perseguido? Eu não ia voltar para a doca dos humanos, mas como está essa gritaria aqui, eu decidi voltar. Vamos ver. Cadê? Agora todo mundo parou, né? Só porque eu cheguei. Querida, cheguei. Opa, que é isso? É para esse taquinho. Qual é que é? Eu vi aí, mandando a minha asca quando eu passei. Falou comigo? Não, gracinha. Opa. Ó, ó. Ó o giga ali, ó o giga ali, ó o giga ali. Ó o giga ali. Está vindo na minha direção. Ó o giga ali, velho. Socorro. O giga está vindo na minha direção, velho. Vá, 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 vá. Ah, é, giga? Toma. 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 Tá mordendo ali. Ué? Agora vão ir atrás de mim. Um gigalotossauro que veio correndo e vocês querem me pegar? As credo. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Opa. Ó o outro giguinho aqui. Eu sou rápido. Rapaz, respeita aqui o galimimus trollador. Respect. Passar no meio de todo mundo, ó. Se diga. Você corta aqui. Ah! Nossa! Olé! Se morderam tudo. Mas me acertaram também. Eu sou... Eliminated. Fui eliminado por um herbívoro da minha própria espécie. Infelizmente o Dark então teve o seu descanso. Mas não tem problema porque aqui é uma fábrica de galimimus trollador. Vamos pegar um outro agora. Vamos pegar outro daqui. Tem um outro outro. Vamos pegar o seu chapcauã agora. O que foi? Aí, ó. Nascemos. Estamos aqui novamente. E olha só. Parece que é o destino querendo que eu trole todo mundo mesmo. Nasci do lado da doca dos humanos. Mas eu não vou pra lá. Valeu, falou, destino. Desculpa aí. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Olha só o que eu encontrei aqui. Um alossauro dando bobeira e tá em posição de bote ou não? Vou dizer um oi pra ele aqui. E aí, alo? Que bonitinho, ó. Ó, 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 ó. Dei uma zoadinha já nele. Só pra ele se ligar. E ele tá vindo? Oi, oi, oi. Ele tava vindo aqui, véi. Calma aí. Vou dar ameaça pra ele. Olha ali, ele tá vindo, cara. Ele tá vindo. Ele tá ameaçando. Opa. Cadê ele? Ó, ele tá ameaçando ainda ali, ó. Nossa, vamos correr. Corre, 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 corre. Vai que ele tá vindo. Vai que ele tá vindo. Quero ver passar agora, ó. Eu trolei, véi. Respect. Você não é tão bom assim. Aí, ele tá indo embora, aparentemente. Tá, beleza. Ó, deitou. Ó, deitou? Pera aí, então. Rapidão. Só pra... Levantou de novo. Tá, ele tá nervoso. Vambora. Vou deixar ele debole. Valeu, falou. Vamos descer agora lá embaixo? Porque descer lá pra cima não dá. Tá, enfim. Vamos lá naquele laguinho ali embaixo. Vambora. Acho que dá pra ir por aqui. Olha só o que que eu encontrei aqui. Um puertasauro e um alberto juntos. Isso só pode significar uma coisa. Trollagem. Deja vu. Deja vu. I just been this place before. Higher on the street. And I know his... Ipa, ipa, ipa. Nossa. Não, não. Nossa, olhei. Driblei. Toma essa, Alberto. Ó o Alberto vindo. Não, não tá vindo mais. Eu consegui dribá-lo. Mas ele tá nervoso só porque eu dei um chute. Ficou brabo. Tá louco, galera. Não é assim. Que brilho, tia. Também se ameaçou. Ó, se levantou. Beleza. Ele não gostou que eu dei uns chutinhos nele. Chutinho não é leve, nem dói. Vamos dar amizade. Vamos dar amizade. Vamos ver. Será que ele vai aceitar? Será? Deixa eu chegar perto. Aqui, ó. Qualquer coisa eu driblo ele. Amigo, ó. Não, não. Não quer amizade, não. Não quer amizade definitivamente, não. Esse é o tal do mula. É provável que alguns de vocês devem estar se perguntando. Russell, por que você não come e toma água? Eu não quero. A gente não precisa tomar água. Não precisa de nada. A gente só precisa trolar. E o Alberto Sara acabou voltando aqui. Ele tá tomando água ali. E o puerto eu não sei pra onde foi. Acho que tá no meio dessa floresta. Provavelmente. Mas enfim. Agora temos a companhia de um pequeno gigantesco giganotossauro. Vamos ali, né. Dar oi pra ele. Boas-vindas. Não sei se ele vai... Não, ele não gostou. Não gostou. Calma aí. Ele não gostou nada mesmo. Ele não gostou nada. Calma. Que petio, rapaz. Vai tomar um chute. Ah, não. Vai tomar um chute, ó. Toma. Toma. Ó o Alberto vindo. Ó o Alberto vindo. Ah, o Alberto vindo. Ai, sai, Alberto. Eu não quero brincar contigo. Eu já brinquei. Ó, os dois estão me seguindo. Os dois estão me ameaçando. Eu sou só um galho. Não precisa... Não precisa de tudo isso, na verdade. Sou só um galimimos. Ó, ele vai se levantar. Quer ver? O cara tá com medo de um galimimos, né? Tudo bem. Não é um galimimos qualquer, né? É um galimimos trollador. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Vou fingir que vou pra um lado e vou pro outro. Ah, nem nessa velocidade consegue me pegar. Ah, por favor, Alberto. Por favor. Seja mais. Você subestima meu poder. Aí, vamos comer aqui. Eu tinha dito há pouco tempo que eu não precisava. Mas eu tô comendo aqui. É que vocês foram trollados. Vocês foram trollados agora. Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. Eu vou embora. Vamos vazar. Deixar eles se romantizando ali. Os dois. Ó lá, eu tô namorando. É, de fato eles devem tá flertando um com o outro mesmo. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. A gente vai ficando por aqui. Infelizmente, o Dark foi eliminado, né? Mas, estou agora reencarnado. Porque a zoeira never ends. Ela nunca acaba. Por isso. Assim como o Galimimos trollador também. É infinito. Fui. Socorro, Shanti. Por favor, me ajude. Eu estou aqui precisando de água e comida. Por favor. Estou cansado. Não consigo buscar alimento. Leve para o meu alimento. Leve-me. Leve-me, cara. Leve-me logo. Leva eu. Leva eu. Zoeira. Eu estou bem. Estou muito bem. Valeu, falou. Ah, me ameaçou? Eu te ameaço também. Aqui, olha. Mas... Eita, nossa. Eita, nossa. Não, é brincadeira. Valeu, valeu, valeu. Tá bom. Agora eu vou embora. Fui. Eita, nossa. Eita, nossa. Legenda Adriana Zanotto